61 jogos de um lado, 65 jogos de outro. Perdas de peças importantes, como Kelvin, como Terence, lesões que demoraram séculos para retornar, como é o caso do Christian, lesões de jogadores como Vitor Roque, como Madson, como Fernando, como Pedro Henrique, ou até mesmo a perda de nomes como Roger Guedes, como Adson, como Murilo, como Fabian Balvoeno. A temporada de Atlético e a temporada de Corinthians, elas chegam juntas nessa reta final com uma certeza. Poderiam ter sido temporadas muito mais consistentes. Corinthians chega numa semifinal de Copa Sul-Americana, não passa do Fortaleza, muito pelo contrário, é facilmente partido e acaba sendo mais uma temporada sem nenhum título e provavelmente uma temporada onde o time vai se contentar e não ser baixado para a segunda divisão, já que ainda permanece nessa briga, nessa disputa. Já o Atlético, atual finalista de Libertadores, esperava muito de 2023. Eliminações precoces, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores e um campeonato brasileiro de muitas oscilações, faz o Atlético chegar nessa reta final também com uma tentativa de se manter numa briga por esse G6, mesmo sabendo que está cada vez mais difícil pelo nível dos concorrentes, por ver os concorrentes pontuando. Mas se 2023 é uma temporada de decepção para ambas e as equipes, 2023 também é uma temporada que fica marcada por um fator que é muito claro, que são dois times que chegam na reta final de temporada sem perna. São dois times que chegam na reta final de temporada cansados. Aí você vai me falar, Ah, Thiago, mas num time que joga 60 jogos na temporada, é natural que ele esteja cansado. Eu vou falar que sim. Mas tanto olhando para os concorrentes de Corinthians, quanto olhando para os concorrentes de Atlético, a gente vai perceber o seguinte, são times que estão mais inteiros. Tanto que a gente viu no final de semana, por exemplo, um Atlético com muita dificuldade de impor seu ritmo na reta final do jogo contra o São Paulo, e o Corinthians fazendo um grande primeiro tempo contra o Santos, depois de caindo de rendimento. O Atlético contra o América teve uma média de idade de 27,4. E por que eu peguei o jogo contra o América? Porque tinha o Fernandinho, e a gente sabe que o Fernandinho aumenta consideravelmente essa média do Atlético. O Corinthians contra o Santos teve uma média de 31,5. Vem sendo uma crítica constante na temporada do Corinthians. A quantidade de jogadores experientes e pouco competitivos que os treinadores vêm usando, desde Fernando Lázaro até Mano Menezes, Fábio Santos, Fagner, Renato Augusto, Colmeiro, jogadores que já tiveram seu momento de brilho com a camisa do Corinthians, mas hoje não conseguem repetir as mesmas grandes atuações. E o Atlético tem o drama das lesões, né? As lesões tiraram muito a potência desse elenco do Atlético. As lesões fizeram esse elenco do Atlético, ele perder opções no banco de reservas, ele perder até titulares importantes. Sempre a gente fica no questionamento. Imagina se tivesse todo mundo à disposição. Eu acho que esse questionamento é super pertinente. A gente poderia ter um Fernando, a gente poderia ter um Maxon, a gente poderia ter Pedro Henrique, a gente poderia ter Vitor Roque. Isso porque a gente está falando numa rodada que a gente tem retornos importantíssimos, como é o caso de Alex Santana e o caso de Cristian. Lembrando que o Atlético foi sem nenhum meio-campista reserva para o jogo contra o São Paulo. O que mostra que não é nem questão de peças boas ou peças ruins. Faltam peças. O Atlético, hoje, ele sofre com esse elenco curto e um elenco curto que acaba obrigando o quê? Que os jogadores titulares, que formam um grande time titular, mas que esses caras, eles sejam cobrados e escalados o máximo possível. Cada vez mais a gente vê críticas da torcida do Atlético falando o seguinte, Ah, o Wesley Carvalho não faz nenhum diferente. Ou o Wesley Carvalho bota esse cara a jogar até o limite. Mas quando a gente para para pensar, não tem muita opção. Se a gente quer manter um nível técnico considerável na equipe, a gente precisa de uma manutenção no time titular de Esquivel, de Zappelli, de Fernandinho, de Canóbio, de Coelho, de Vitor Bueno. E a gente chega nessa reta final de temporada com todos esses nomes citados sem estar 100% fisicamente. A gente pode não ter Vitor Bueno no time titular contra a equipe do Corinthians exatamente pelo fato de estar muito cansado, estar morto fisicamente. E a gente está falando de um Vitor Bueno, que é um dos principais, se não o principal jogador da temporada do Atlético. Então essa questão física está sendo fundamental para o Atlético e o Corinthians de certa forma se enxergarem um pouco abaixo dos seus concorrentes em cada briga. O Atlético para o G6, para o G4 e o Corinthians para não cair. Então a impressão que eu tenho desse jogo em Itaquera é uma impressão muito clara. Quem conseguir manter o nível competitivo por mais tempo, quem conseguir ter perna por mais tempo, é natural que tenha uma grande chance de ganhar o jogo. A gente fala de um Atlético que olha para o time titular e vê um Vitor Bueno cansado, não sabendo nem se joga ou não. Mas tem o caso do Fernandinho, que é um jogador mais velho. E a gente sabe a importância que o Fernandinho tem em relação ao time do Atlético, a dinâmica que ele dá para esse time do Atlético. Aí você tem o Thiago Heleno, que também é um cara que fisicamente a gente já vê algumas atuações abaixo. E o jogo do Thiago Heleno precisa muito dessa parte física. Isso porque a gente está falando de jogadores mais experientes. A gente pode citar outros, o Corinthians, o Fagner, se for o caso, o Renato Augusto, o próprio Angelo Romero, o próprio Cássio, cara. Falar de um goleiro desgastado pode parecer frescura, mas o próprio Cássio é óbvio. Na perspectiva do Atlético, como eu falei, até jogadores mais jovens, Esquivel, Coelho, Canóbio. Então, assim, um ritmo intenso no início do jogo, tanto para o Corinthians quanto para o Atlético, é esperado. O Corinthians conseguiu fazer isso contra o Santos, né? O Atlético, eu acho que ele também tem esse perfil. Apesar de tomar muitos gols nos inícios do jogo, o Atlético tem o perfil também de fazer bons primeiros tempos. Já foi diferente na temporada. No segundo tempo, já foi um momento onde o Atlético precisava mais crescer, até levando em consideração que era um Atlético que constantemente saía atrás dos resultados, sabe? Mas eu acho que se o Atlético bota um ritmo forte no começo do jogo, se o Atlético tenta se impor no começo do jogo, empurra o Corinthians para trás para tentar construir uma boa vitória, eu acho que pode ser um caminho. Porque se você depender do banco de reserva e se você depender dos minutos finais, eu acho que o Atlético está num cenário de mais desvantagem, de mais dificuldade para ele, sabe? Então, acho que esse é um ponto... Eu acho que esse é um ponto interessante para se pensar. Acho que esse é um ponto fundamental para a gente entender as partes do jogo. constrói vantagem no primeiro tempo, tenta superar o Corinthians também num momento onde o Corinthians naturalmente consegue botar um ritmo mais forte para quando o ritmo do jogo cair no momento final. Eu sei que o Atlético é péssimo de fazer isso, mas é administrar o jogo. Talvez esse planejamento para a partida, essa estratégia para a partida, seja que faça mais sentido. Porque no final de semana, contra o Palmeiras, é diferente. É um Atlético que vai pegar um time de um ritmo muito forte, um time muito jovem, um time que tem um elenco muito maior à sua disposição. É um Palmeiras de Rafael, um Palmeiras de Rônia, um Palmeiras de Veiga, um Palmeiras de Murilo, de Gustavo, do Lomes. Então, assim, ainda pode ser um Palmeiras pelo resultado que aconteceu no Nilton Santos. Ainda pode ser um Palmeiras que... Ainda pode ser um Palmeiras que está na disputa e pelo título. Então, pontuar contra o Corinthians, vai ser fundamental. Porque o contexto que a gente pode encontrar na Lens do Parque, cara, pode ser difícil. Dificil. Vamos para cima, mas antes, eu preciso passar para vocês o seguinte. Uma dica de aposta. Como vocês sabem, em dia de jogo, eu sempre trago uma odd para vocês, para vocês irem lá na KTO, ou via site, kto.com, muito fácil de entrar. Ou via QR Code, que está na tela. Você entra lá, faz o seu cadastro, se você joga em outra casa, ou se você ainda não joga na KTO, e tem vontade de jogar com responsabilidade. Você vai lá na KTO, preenche todos os requisitos ali para fazer o cadastro. Lá no final, você vai ter o cupom. E o cupom que te dá 20% de bônus. E me ajuda também demais. Se você quer ajudar o canal 3 pontos, me ajuda demais. Esse cupom aqui, 3 pontos. Ele te dá 20% de bônus para você apostar com toda a tranquilidade do mundo. Na sua primeira aposta, na sua segunda aposta. Aí você administra o seu dinheiro como você quiser, meu irmão. Aí eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu vou botar a dica, né? Eu vou botar a dica. A gente já falou sobre os gols no primeiro tempo, no vídeo anterior. A gente já falou sobre a questão do empate devolve. Já que Itaquera é um estádio que rola muitos empates, né? Agora a gente vai falar sobre esse aqui. Gol do Atlético. Atlético fora de casa, se marcar um gol, 1.40. Se marcar dois gols, uma odd quase de três. E por que eu estou trazendo essa odd aqui para vocês? Eu acho uma odd completamente estribulada, levando em consideração que o Atlético vem marcando gols fora de casa. A gente sabe que é um Atlético que não sai de casa para passar vergonha ou para ficar retrancado lá atrás. É um Atlético que marcou gol contra Botafogo. É um Atlético que marcou gol contra o Grêmio. É um Atlético que marcou gol na maioria dos jogos fora de casa. que se você pegar um recorte recente, sabe? Então, acredito que pode ser uma odd que faça bastante sentido. A gente tem o Fernandinho de volta. A gente tem o Pabllo vivendo um grandíssimo momento. Um grandíssimo momento. São cinco jogos seguidos participando de gols. E nesses cinco jogos são quatro gols e uma pré-assistência ali. Então, acho que a chance do Atlético marcar gols é muito grande contra o Corinthians. Se você for mais ousado, está afim de usar o seu bônus que eu te dei para apostar em apostas que você pode ter um lucro maior, esse mais de um e-mail pagando 2.90 eu acho excelente, rapaziada. Excelente de verdade. Tá bom? Então é isso. Deixa o like, se inscrevam no canal. Daqui a pouco está começando a live do jogo. Conto com vocês. Valeu, 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 valeu. Tchau.